Olá pessoal, eu sou a Erika Carla, proprietária da Lulô e Lala e neste sábado estaremos realizando a primeira feira literária com contação de histórias, brincadeiras para as crianças, distribuição de livros, exposição e vendas de brinquedos e livros. Esperamos vocês lá, a partir das 10 horas, na Praça do Rosário, em Serra do Salitre.